Notícias Interativas Notícias Interativas Informação o tempo todo Oferecimento Brasil Escolar A sua papelaria o ano inteiro Vamos conhecer a biografia de José Monteiro Guimarães Guimarães, nascido em 27 de julho de 1926 Faleceu em 19 de julho de 1986 Filho de Afonso de Bolques Guimarães e Berta Monteiro Guimarães Natural de Pirassununga, São Paulo Formação dele, Escola Técnica de Agrimensura em Ouro Preto, Minas Gerais Casado com Terezinha Vieira Guimarães, professora rural em Pirassununga De cuja união nasceram cinco filhos Iléia Vieira Guimarães, Floriano Márcio Vieira Guimarães André Vidal Vieira Guimarães, Irlanda Vieira Guimarães e Irã Vieira Guimarães Após sua formação, ele trabalhou em Pirassununga junto à Prefeitura Nos projetos de urbanização e saneamento básico do município até 1963 Doravante teria a sua vida estruturada em família e trabalho O sonho, ter uma terra para plantar e colher Em 1964, Guimarães desfez-se de seus bens em Pirassununga, onde nasceu E comprou uma fazenda em Itararé, São Paulo Com a família e agregados, plantava trigo, arroz, feijão e outras pequenas culturas A terra era pequena, mas produtiva E em menos de uma década juntou o necessário para comprar uma área de terras em Mato Grosso Em 1972, nasceu a fazenda Rio Bravo Às margens do Rio Manso, ou Rio das Mortes Município de Barra do Garças, hoje pertencente à área de Cocalinho Início do desbravamento Foi construída uma casa a beiro do rio, com tijolos de adobe Fabricados na fazenda e outras benfeitorias como Curral, Barracão e outras Para a mudança, foi comprado um caminhão Chevrolet, ano 65 E na primeira viagem trouxe o barco Samurai com capacidade para 7 toneladas e 20 metros de comprimento Também trouxe uma canoa Piracicabana, ambos construídos em Pirassununga, São Paulo Trouxe também mudas de frutíferas, flores, ferramentas, motor gerador de energia e outros utensílios que compunham a carga A viagem de Barra do Garças até a fazenda foi por Araguaiana, margeando o Rio Manso, ou das Mortes, pela Estrada Boiadeira Com o Curral pronto, foram compradas 37 fêmeas da raça Nelore e um reprodutor, as primeiras sementes de gado de cria na fazenda Rio Bravo No mesmo ano de mudança para a fazenda, José Guimarães foi convidado a trabalhar como engenheiro agrimensor Para a demarcação da terra indígena Pimentel Barbosa Era um tempo os hostis, existiam conflitos entre fazendeiros e indígenas Mas prevaleceu o espírito indômito, ele aceitou a proposta Confiou a família ao filho mais velho Floriano Márcio Vieira Guimarães E em Nova Xabantina organizou o necessário para iniciar o trabalho Levantamento topográfico Teodolito e bússola Área a ser demarcada, 328 mil hectares Dois pontos naturais Barra do Rio Água Suja com o Rio das Mortes em sua margem esquerda até o Rio Corixão André Vidal Vieira Guimarães acompanhava com o barco samurai o levantamento pelo rio em trigonometria Percorrendo até 30 km por dia Cinco a seis picadeiros brancos faziam parte da equipe E três indígenas chavante, filhos do clã, cacique Apuena, cacique Sibupá, cacique Parheri e cacique Warat Após 45 dias de árduo trabalho, José Guimarães e sua equipe chegaram à região da Matinha Próxima a hoje Serra Dourada, terminando com o êxito esta empreitada Retornaram à Nova Xabantina, onde tiveram atendimento na Sucã Haja vista que José Guimarães e três picadeiros estavam com malária A cidade de Xabantina era a mais próxima da fazenda, cerca de 130 km O barco samurai trafegava uma vez por mês, suprindo as necessidades da fazenda Como também dos ribeirinhos que já moravam às margens do Rio das Mortes Naquela época, o governo brasileiro mantinha um posto da FAB Força Aérea Brasileira com uma base militar que atuava prioritariamente junto à população Nos casos graves de doença, respondendo também pelo abastecimento de medicamentos e profissionais da saúde Havia a Sudeco, Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste E Sucã, Superintendência de Combate à Malária Observando-se que várias vidas foram perdidas por essa febre Esse percurso perdurou até 1980 Após a conclusão da MT-326, trajeto de Cocalinho até a BR-158 Inicia-se então a integração das duas margens do Rio das Mortes, Rio Manso, por meio de balsa Tão logo o surgimento da rodovia, vieram os imigrantes em busca de novos horizontes Eles se alojaram à margem direito do Rio das Mortes, propriedade de José Monteiro Guimarães Eles eram oriundos de vários estados, mas a maioria mesmo era de Goiás Surgiu a necessidade de organização do espaço físico para abrigar essas famílias José Guimarães, apoiado pela família, doou cerca de 5 hectares para a construção de casas, escola e igreja Dando-se início assim ao povoado da balsa Nessa época, um município de Cocalinho já emancipado na gestão do primeiro prefeito, Nicanor Freire dos Santos Construiu a escola municipal para atender cerca de 40 alunos Até o dia do seu falecimento, José Monteiro Guimarães, esposa e filhos Fizeram parte dos pioneiros que desbravaram a região Auxiliado por homens e mulheres de igual coragem Anos se passaram Hoje, filhos, netos e bisnetos ainda escrevem sua história São cidadãos que ajudaram a construir o Vale do Araguaia E aqui fincaram raízes Essa pequena e grande história de vida pode ser perpetuada Dando o nome de José Monteiro Guimarães à ponte de integração sobre o Rio Manso O Rio das Mortes A família de José Monteiro Guimarães agradece a todos que participaram pela internet da votação Eis que o nome já está definido Homenageando também esse desbravador e pioneiro na região A gente está definindo A gente está 15 anos A gente está 15 anos Transcrição e Legendas Pedro Negri